Aprender a combater a corrupção desde pequeno. Com desenhos ou redações, crianças e jovens podem concorrer na sétima edição do concurso da Controladoria Geral da União. Quem tem as informações é o repórter Paulo LaSalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. As inscrições podem ser feitas por crianças e adolescentes de escolas públicas e escolas particulares. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é a Patrícia Aldi, da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretária. O título do sétimo concurso desse ano é Pequenas Corrupções, Diga Não. O que seriam pequenas corrupções? Bem, o objetivo foi exatamente estimular as crianças e os adolescentes para que pudessem refletir sobre as pequenas corrupções e que pudessem trabalhar isso nas suas escolas. Quais são as pequenas corrupções? São desrespeitos às normas sociais e às normas estabelecidas, como, por exemplo, colar, estacionar na vaga de idoso, estacionar em fila dupla, não respeitar o próximo com relação ao seu direito, ao seu espaço. E a intenção foi exatamente provocar esse debate nas escolas com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E a ideia seria incutir que a ética e a estadania são elementos importantes nas crianças e adolescentes desde o momento que eles começam a ter um convívio social, ou seja, desde o momento que eles vão para a escola e são, no caso, crianças e adolescentes. Exatamente. A prevenção à corrupção efetiva, ela se dá a partir do trabalho desses princípios éticos e a partir do desenvolvimento do respeito e da prática cidadã nas escolas. Nós não podemos pensar que a prática da corrupção, a prevenção à corrupção, se dará a partir do combate. Nós temos que desenvolver esse sentimento a partir das relações sociais, das normas sociais estabelecidas e das normas vigentes. Então, é essa a intenção. Perceber que nós, cidadãos, pequenos, crianças, adolescentes e adultos, somos responsáveis também em dizer não contra as pequenas corrupções. Uma forma de combater a cultura do pó de tudo. Exatamente. É exatamente o contrário do que nós queremos desenvolver. Nós estamos dizendo, diga não às suas pequenas corrupções, faça a sua parte. Você também é responsável por essa prática cidadã e pela prática ética junto aos seus e junto à sociedade. Muito obrigado pela entrevista. São quatro categorias de prêmios. As inscrições vão até o próximo dia 30 de junho e podem ser feitas no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo Lassalvi. Obrigada pelas informações, pelo tema.